Triunfo tem um passado fortemente ligado à Revolução Farroupilha, tendo sido o palco de vários combates em seus campos, como a Batalha da Ilha do Fanfa. Vamos conhecer melhor essa história. A Revolução Farroupilha é um marco na cultura gaúcha. Mais conhecida como Guerra dos Farrapos, ela resultou na Declaração da Independência da Província, em 20 de setembro de 1835, dando origem à República Rio-Grandense. Em homenagem à data, o Rio Grande Rural mostra agora toda a beleza e história de triunfo, terra do principal líder da Revolução, general Bento Gonçalves. Ele viveu em triunfo até mais ou menos 16 a 18 anos de idade, depois seguiu carreira militar e genialmente liderou a Revolução Farroupilha, de 1835 a 1845. Bento Gonçalves nasceu em 1788. A sua casa hoje é o Museu Farroupilha. E hoje nós temos a praça que leva o seu nome, temos a rua que leva o seu nome, temos também os restos da casa onde ele viveu durante a sua infância, ali na Piedade, e está em restauro justamente a casa onde ele nasceu, o Museu Farroupilha, que abriga peças diversas de armamentos encontrados em locais de combate, como fanfa, batalha de triunfo, bem como material dos índios patos, material da escravidão, uma sala soriana e um vasto acervo. Inclusive, o acervo do Museu Farroupilha está na Secretaria de Turismo, até que o restauro seja concluído, provavelmente no início do ano que vem. O Centro Histórico do Município, que tem o maior PIB per capita do Estado, devido às atividades do Polo Petroquímico, compõe um cenário que faz qualquer um viajar no tempo. São mais de 20 atrações turísticas, históricas e culturais. Também estão carregados de história a Igreja Matriz, a Praça Bento Gonçalves, o Teatro União, a Prefeitura Municipal, as Secretarias de Educação, de Turismo e Cultura e de Assistência Social. Além da biblioteca, construção que conta com uma senzala original, aberta à visitação, o que gera uma grande reflexão por estarmos em um local onde pessoas viviam em condições tão desumanas. Começar, então, pelo Teatro União, que é o segundo teatro mais antigo do Estado, em termos de construção e o primeiro em funcionamento. O teatro foi construído por Luiz Barreto, juntamente com a Comunidade Triunfense, no ano de 1848. Ele demorou em torno de um ano e meio até ser concluído e foi, então, inaugurado oficialmente o grupo de teatro em 1849. Ele é o teatro, segundo o mais antigo do Estado, como falei, superando o de Pelotas e sendo antecessor ao São Pedro de Porto Alegre, que o São Pedro é de 58 e ele, dez anos mais cedo, foi inaugurado. A nossa Igreja Matriz Bom Jesus do Triunfo, ela data de 1754. A sua fundação, ela está ligada diretamente à fundação do município. Os primitivos habitantes de Triunfo foram os índios patos, que aqui tiveram de 1732 até 1752, e vindo a ser substituídos, vamos dizer assim, pelos açorianos. Os açorianos foram avançando e os índios foram recuando em direção ao interior. Então, no ano de 1754, Jerônimo de Ornelas, fundador de Porto Alegre, com um grupo de triunfenses, reuniu-se e, próximo aqui ao Rio Jacuí, começou a construção da Igreja Bom Jesus do Triunfo. Essa igreja demorou três anos para ser construída, sendo, então, inaugurada em 1757, onde Jerônimo já veio morar definitivamente na cidade de Triunfo. Jerônimo de Ornelas está sepultado na nossa Igreja Matriz. A casa onde o bisavô de Bento Gonçalves e fundador de Porto Alegre, Jerônimo de Ornelas, viveu seus últimos anos, abriga hoje o centro de arte e artesanato Olegário Triunfo. Ele era um pintor, artista plástico triunfense. Ele expôs fora do Brasil. Ele expôs até na Rússia, Argentina. E aí ele veio a falecer aqui, até novo, ele era filho daqui, morre aqui. Essa casa aqui foi tombada pelo município, porque era do Jerônimo de Ornelas. Então, ela sendo tombada, ela tinha que ter alguma utilidade. Então, ela virou o centro de eventos, arte, artesanato Olegário Triunfo, onde tem essa sala aqui, especial, com o nome dele, em homenagem a ele. Em uma das primeiras construções da cidade, hoje funciona um comércio de antiguidades. A casa foi adquirida pelo meu avô em 1946. Daí, ele trabalhou durante 40 anos, né? Ele veio a falecer em 78. Depois disso, foi ferragem, foi oficia de bicicleta, bazar. Teve várias lojas aqui. Mas a casa é uma casa das mais antigas da cidade. Ela tem aproximadamente 300 anos. Foi feito um trabalho por uma professora de história. E ela pesquisou todas as casas de Triunfo. E ela descobriu que essa aqui é uma das mais antigas, porque é uma única que não tem registro em cartório. A gente abriu ano passado, no final de dezembro. E de onde vocês encontram esses produtos para vender aqui? Ah, isso eu garimpava, né? Desde os oito anos, eu junto coisas antigas. E fui juntando, juntando. Daí, eu resolvi fazer a loja, né? Daí, começou a aparecer mais coisa ainda. Porque agora o pessoal vem trazendo para mim. Eu não preciso mais nem sair para procurar. Triunfo também é berço de outros filhos ilustres, ligados diretamente à arte e cultura. Nós podemos destacar na parte dos artistas, além do alegário Triunfo, também a atriz Iracema de Alencar, que ela nasceu aqui em Triunfo em 1898. E ela foi uma atriz conhecida nacionalmente. Ela foi a atriz que mais ganhou dinheiro na época, né? Com filmes, com participações em peças, enfim, toda a obra artística dela. Ela é, inclusive, a mulher que doou a Casa dos Artistas no Rio de Janeiro e lançou nomes importantes no cinema nacional. É uma pessoa de extrema importância para o nosso município, sendo ela daqui. Então, estamos resgatando a memória dela, lançando esse ano a primeira biografia de Iracema de Alencar, que será lançada na nossa Feira do Livro, em outubro. O Corpo Santo, dramaturgo, mundialmente conhecido, nasceu em Triunfo em 1829. Ele viveu a sua infância em um período bastante conturbado, que foi o período da Revolução Farroupilha, que houve várias batalhas aqui no solo triunfense. E o Corpo Santo veio a se mudar de Triunfo após o falecimento de seu pai, com 11 anos de idade. O Corpo Santo é conhecido como precursor do teatro do absurdo. O que é o teatro do absurdo? É uma forma de teatro onde se considerava as ideias que o Corpo Santo transmitia através das suas peças como absurdas, como algo fora da moral, fora da ética, para o período de 1850, 1860. O Corpo Santo estava esquecido por muitas décadas, e em torno da década de 1960, ele começou novamente a ser explorado, a sua imagem. Hoje ele é estudado na Alemanha, nos Estados Unidos e em muitos outros países. E é um triunfense. Recentemente, inclusive, tivemos o primeiro seminário internacional de Corpo Santo aqui na cidade de Triunfo, justamente no Teatro União, que tem tanto a ver com a história desse nosso personagem tão ilustre, tão maravilhoso que foi o Corpo Santo, tão genial que foi o Corpo Santo. Outro projeto para divulgação e desenvolvimento turístico da cidade é o lançamento da primeira biografia de Bento Gonçalves, no próximo ano. Está saindo a primeira biografia completa de Bento Gonçalves. A gente está conquistando, isso é uma luta, é uma batalha. E graças a Deus, está sim se encaminhando para que isso venha a acontecer. A gente quer trazer os restos mortais de Bento Gonçalves para Triunfo? Sim. Hoje eu estou com pessoas que estão me ajudando nesse sentido, como inclusive o tetraneto do Bento, Raul Justino, que é uma pessoa que está muito dedicada em relação a isso. E hoje ele está enterrado na Praça Almirante Tamandaré. Como a gente sabe, ele foi inimigo dos farrapos. Então hoje o Bento está enterrado numa praça que não tem o nome dele, numa praça de um inimigo dele. Então a gente quer sim os restos mortais dele, queremos que ele volte para a casa dele, porque isso para nós é uma questão até de dignidade, de trazer o seu ente querido para a sua casa. Além da importância industrial, histórica e cultural, Triunfo tem grande destaque e potencial hídrico também para o desenvolvimento do turismo. São vários projetos que a gente está em perspectiva de executar. E sendo um dos projetos Caminho das Águas, que seria um roteiro turístico que passaria, viria via o rio Jacuí, rio Taquari, vindo até Santo Amaro. Seria passando pelos locais onde houveram batalhas da Revolução Farroupilha, como por exemplo, Pontal, Ilha do Fanfa, Triunfo, Santo Amaro, enfim, locais onde houveram essas batalhas farroupilhas. Uma parceria entre a Secretaria de Turismo de Triunfo e a Secretaria de Turismo de Guaíba ligada à Secretaria de Turismo de Santo Amaro. A intenção é justamente que se saia um transporte, um grupo via fluvial e se venha percorrendo essas ilhas, são um total de 26 ilhas que compõem somente a parte triunfense e o grande destaque é sem dúvida nenhuma a Ilha do Fanfa. Além de outras ilhas como a Ilha das Pedras que proporciona dar sua vista o encontro dos rios Taquari e Jacuí. Uma ilha no meio e essa ilha os índios olharam e disseram não, é uma furquilha. E se deu origem ao primeiro nome Porto da Furquilha depois Bom Jesus do Triunfo e hoje só Triunfo. Eu vejo potencial turístico quando eu vejo o nosso rio e vejo que nós temos dois rios maravilhosos ou três rios o Caí também passa por Triunfo mas o principal para nós é o Jacuí e o Taquari que se unem na frente da nossa cidade até uma coisa muito bonita que as águas não se misturam é uma coisa bem interessante esse potencial todo turístico que eu enxergo em Triunfo eu vejo assim que são poucas cidades que tem até mesmo do Brasil. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti